pra começar, pra reduzir aquela pergunta famigerada no início de cada sessão, que é onde é que a gente parou mesmo? Não tem problema nenhum fazer essa pergunta, desde que ela seja respondida por pelo menos 50% da tua mesa é, e que pelo menos a galera não tenha esquecido a trama inteira, né, porque uma coisa é você esquecer um detalhe, esquecer uma coisa que aconteceu no turno de um outro jogador, ah, sei lá, porque da mesa presencial, por exemplo, cara, era a hora que um precisa ir no banheiro alguém vai pegar um copo de coca ou, sei lá, chegou a pizza, o cara foi pagar alguém ligou tem esses fatores, né, tipo, que acontece que tiram a tua atenção numa mesa de jogo agora, se tu vem pra sessão sem lembrar nada do que aconteceu na última já é um alerta, é um indício é um indício, se três pessoas de uma mesa que tem cinco jogadores não lembram de nada do que aconteceu na sessão anterior, aí já pode botar um alerta vermelho piscante não lembro Amém.